Música Fala galera! Estamos aqui para mais um tutorial de maquiagem E hoje a maquiagem escolhida é da Megan Lily Essa é uma maquiagem bonita Super usável Bem marcada para quem gosta Com um delineador puxadinho E super simples e fácil Que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer esse delineado lindo E essa maquiagem maravilhosa Para ir em qualquer festa E eu quero ver todo mundo usando Então vamos ver como é feito esse tutorial Então, vamos começar? Vamos começar hoje de novo com o micropore Do canto inferior do olho até a sobrancelha Bem coladinho Então agora eu vou usar a palheta da Vult A cor 6 da Glam A palheta Glam da Vult Makeup Eu vou usar o pincel do Marcelo Beauty Nessa cor aqui E eu vou usar em toda a pálpebra móvel Agora a gente vai pegar Essa daqui Para passar no cantinho interno Do olho Com o mesmo pincel Agora eu vou usar a palheta 04 Da Tox Natureza Que é um quartetinho de sombras E eu vou utilizar essa daqui Essa é a marrom Cantinho externo E côncavo Agora eu vou vir com esse pincelzinho de esfumar Que é o número 6 da Vult Para dar uma esfumada Mas não muita Agora eu vou vir com esse mesmo quartetinho Da Tox Natureza E usar essa daqui Para iluminar embaixo da sobrancelha Agora eu vou voltar com a primeira palheta da Vult Com aquele primeiro que a gente usou Aquele dourado E vamos demarcar bem Agora Sem tirar o micropore Vamos utilizar o O delineador em gel Para olhos Da Vult E vamos passar Fazer um delineador gatinho Que vocês vão ver Que é super fácil Com Esse micropore Com esse mesmo delineador em gel Vamos passar na parte de baixo Na linha d'água E dando aquela borradinha fora Agora vocês já podem tirar O micropore Agora a gente vai vir de novo Com aquele quarteto da Tox Natureza Nesse aqui Nesse marronzinho Agora a gente vai selar Esse delineador aqui Preto aqui embaixo Para que ele dure a festa inteira Agora vamos pegar um pincel de base Com corretivo Passar um pouquinho no corretivo E passar aqui na parte de baixo Para dar uma limpada Agora para o blush Vamos usar esse da Lume Lume Faces É o Verão Alaranjado Agora eu vou usar o Glanshine Volume da L'Oreal Que ele é o 108 Forever Sweet Passar ele em toda a boca Essa maquiagem também ficaria ótima Com batom vermelho Batom mais nude Sem brilho nenhum Essa maquiagem é bem versátil Porque as cores aqui em cima São bem neutras A gente já esqueceu de passar O rímel Então vamos lá passar o rímel Eu vou mostrar uma técnica ótima Para quem não gosta De cílios postiços Então você vai pegar a máscara Vai passar Agora eu vou pegar esse pincel Que é a pincel de sobrancelha Mas eu uso ele Com o meu pó compacto A todo Que prata Passar aqui Uma esfregadinha Tira o excesso E passa aqui embaixo Agora vem Contra a camada de máscara de cílios A que eu estou usando É da Make B Isso vai fazer seus cílios alongarem E também durar mais a máscara de cílios Vou mais uma camadinha Do pó E passar a última camadinha De máscara de cílios Bem Essa maquiagem É super usável Para ir em casamento Para ir em formatura Em alguma festa de gala Essa maquiagem Pode ser utilizada Para qualquer cor de roupa Então é isso Espero que vocês tenham gostado Façam suas adaptações Se vocês não gostam de muito brilho Põe menos brilho Se não gostam desse puxadinho Tira o puxadinho Se gostaram Dê um joinha para mim Compartilhe esse vídeo Para me ajudar E um beijinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau